Música Olá amigos da TV Com Canal 22, a rede da família Cisense. Estamos aqui em mais um programa super especial, TV Shopping, só pra você. Aqui da Eletrônica Brasília, rua J. Veira Cunha e Silva, 260, fone anote aí, 3302-6266. Aqui conosco, Douglas de Almeida Diniz, da Eletrônica Brasília. Tudo bem Douglas? Tudo bem amigos do Canal 22, mais uma vez estamos aqui pra mostrar algumas promoções que a gente está disponibilizando pros nossos amigos. Muita variedade de produtos, nós estamos com uma promoção especial na linha de iluminação e isso tudo com um desconto significativo na ordem de 40%. É o grande momento de você comprar iluminação aqui na Eletrônica Brasília. 40% de desconto real, com qualidade, produtos realmente com garantia e marcas de renome no mercado. Douglas, passa pra gente alguns destaques que você tem aqui. É, a gente tem a, vamos mostrar aqui pros amigos a linha de plafon, um plafon desse aqui, por exemplo, sobrepor, um plafon de qualidade, no vapor de 20x20, de 58 reais por 34,80 reais. De 58 reais por 34,80 reais. Exatamente, é pra vender. Vamos mostrar o produto, só o produto de primeira. Plafon, esse plafon, por exemplo, um plafon desse aqui, 40x40, você pode colocar 4 lâmpadas aí de 145 reais por 87 reais. Depois nós temos esse plafonzinho preto aqui com 20x20, de 68 por 41 reais. Temos mais uma arandela, pra você que quiser colocar uma arandela externa pra fora, arandela de qualidade, é 68 reais, o preço tava original, passamos pra 40 reais. Os plafons, por exemplo, um plafon de sobrepor, que é um plafon de muito, muito, muito bacana, temos redondo, temos quadrado, marca Philips, que você vai levar um produto de qualidade. Então você tem essa possibilidade, aí você vem aqui também, Philips novamente, produto Philips, certo? Um plafon de embutir na sua residência, marca Philips, que você pode colocar até de 2 a 4 lâmpadas aqui dentro. E assim a gente vai mostrando todos os outros poderes. Tem novamente esse plafon, que é um plafon inteirinho em acrílico, coisa de primeiríssima qualidade, bom gosto. E um preço especial de 92 reais por 55 reais. Enfim, nós temos todo o aparato que é necessário pra uma residência, seja arandelas externas, internas, plafons, luminárias, luzes. Nós temos também uma promoção muito boa pra você que tá reformando, construindo, ou você que quer colocar, mudar os interruptores da sua casa. Nós temos umas ofertas aqui muito, muito especiais. Por exemplo, marca Ilume, com promoção, com garantia, uma tomada, 2,99. Depois nós temos aqui um conjunto, tomada e interruptor, 5,99. É um preço especial que a gente tá fazendo aí pra poder realmente ter os preços competitivos, o melhor preço da cidade. Um interruptor, por exemplo, um interruptor desse aqui, um interruptor, 2 reais, amigo, 2 reais. É padrão moderno, não é padrão antigo, não. É padrão moderno e por 2 reais, meu amigo. Uma tomada é um interruptor com qualidade, com garantia de um ano de uso. Então é uma promoção especial mesmo. Nós temos aqui a linha da Tramontina, por exemplo, um interruptor por 6 reais. Nós temos aqui também uma tomada, Tramontina, por 6,90 reais. Certo? E temos a linha da Piau, a Piau Plus, a tomada por 14,90. Eletrônica Brasília, aqui na rua J. V. da Coinsilva, 260, fone 3302-6266, no centro de Assis, no coração da cidade, com grandes promoções pra você. Estão percebendo, né? Que maravilha comprada aqui na Eletrônica Brasília. E tem mais, não para por aqui não, olha só. Olha, nós temos uma promoção muito interessante, que são as lâmpadas florescentes tubular LED. Mais de 50% em economia. E a durabilidade dela é muito maior que as outras lâmpadas mesmo. Lâmpada florescentes, geralmente, é uma lâmpada que você coloca num lugar difícil de trocar, de manutenção. Então você coloca uma lâmpada LED. Essas lâmpadas costumam durar 5 anos, 6 anos, 7 anos, depende do uso dela. Lâmpada LED de 18 watts, que corresponde a 40 watts por? 49 reais e 90 centavos. Também, nós temos uma lâmpada, a lâmpada eletrônica, que é as lâmpadas que vêm vendendo muito, tomando conta do mercado. Uma lâmpada de 20 watts por 7 reais, meu amigo. 7 reais na promoção. Nós temos a infinidade de lâmpadas. Nós temos o porteiro eletrônico em promoção também, com produtos de qualidade. Temos aquecedor de ambiente, temos umidificador. Enfim, vocês têm certeza que vão sair com produto bom, com preço bom, vão fazer bons negócios. E chegando aqui na Eletrônica Brasília, não se esqueça, meu amigo, minha amiga de casa, comente ao Douglas, a toda a sua equipe de trabalho, aquela parceria forte que nós temos. Assistiu aonde? Na TV com o Canal 22, a rede da família Cisense, só pra você. Vem comigo! Vem comigo!